Utilidade Pública Sabe a diferença entre escovar os dentes com a torneira aberta ou fechada? 79 litros. Sabe a diferença entre tomar um banho de 5 minutos e um de 15 minutos? 96 litros. Sabe a diferença entre limpar a calçada com mangueira ou vassoura? 280 litros. Pequenas atitudes no seu dia a dia podem fazer toda a diferença neste momento que exige muita atenção de todos nós. Estamos enfrentando a maior seca dos últimos 84 anos. Por isso, temos de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre o uso consciente da água. Precisamos exercer, mais do que nunca, a nossa cidadania e mobilizar amigos, parentes e vizinhos a fazerem o mesmo. A Sabesp está ao seu lado. A água é um bem de todos. Economize água.